Cidadãos, nós de Feira de Santana, aqui pra cá, e depois conforme vocês forem falando, se houver perguntas, vocês forem perguntando. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Cidio Ascensimento de Feira de Santana, aproveitamos a oportunidade para denunciar a sociedade diferente um problema grave. Estão tentando destruir o centro de abastecimento, tanto seu espaço físico quanto seu papel na tradição de feira e região. Não bastando a continuidade desse caso para o local, até mesmo no que se refere à limpeza do lugar, o poder público municipal planeja acabar com o espaço do artesanato no centro, em nome da construção de um dito choque popular. Projeto implantado sem qualquer discussão. Querem nos colocar em um local totalmente inadequado para as nossas atividades e tradição. Fato que soubemos através de terceiros e também do sindicato. E a partir também de uma placa de obra já em andamento na rua Olímpico Vital. Essa imposição vem sendo encaminhada pela Prefeitura sem qualquer diálogo conosco, desrespeitando a vória de insatisfação de centenas de pessoas que até vivem a realidade do centro de abastecimento e da rentia do seu sustento. Diante disso, não só denunciamos a situação de ameaça à nossa dignidade, enquanto cidadãos e cidadãs, mas defendemos uma real solução, qual seja a manutenção do artesanato no mesmo local, um projeto de revitalização total do centro de abastecimento e a sua transformação em autarquia. Gostaria de lembrar que o centro de abastecimento sempre foi uma autarquia municipal. Todos vocês, vereadores, têm conhecimento disso. E hoje ele foi transformado numa secretaria e por isso o centro está nesse descaso. É verdade. É isso aí. É verdade. Para garantir seu prédio desenvolvimento e democratização a partir de um processo onde os administradores sejam escolhidos por nós, trabalhadores do centro. Assim, hoje é mais um passo na nossa movimentação para que o centro de abastecimento tenham de volta o respeito e o papel de destaque na nossa cultura, história e tradição. Eu já falei. Quando eu estou falando cultura, história e tradição, todos vocês sabem. Inclusive, muitos de vocês tiveram voto, os trabalhadores lá do centro de abastecimento. Tiveram voto deles. Eles elegeram vocês. E hoje, gostaria de lembrar vocês também que as obras do que Ferreira de Santana tem que ter o plano diretor para que as pessoas, para que as pessoas, os trabalhadores não sejam penalizados. É verdade. Isso aí, galera. E também... E hoje aqui, nós trabalhadores, trabalhadoras, estamos pedindo a vocês um grito de socorro para que vocês apoiem a gente. E hoje, não vão apoiar projeto que seja de morte para nós. Tem que ser de vida. Todos vocês aqui conhecem a história do centro de abastecimento e a nossa história. É isso que eu vi aqui, que nós viemos aqui pedir a vocês. Apoio para a vida, para a cultura, para a tradição. Porque vocês têm história, nós também. Ferreira tem história. É isso aí. Tem que ser de vida. E eu tenho aqui uma coisa. Não, se eu pedir alguém, peço desculpa. Entendeu? Mas nós estamos aqui pedindo apoio a vocês. O centro vai morrer. 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 Legenda Adriana Zanotto